Fala rapaziada, beleza pura? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos estreando uma nova série de vídeos, tá? Que é a série de biografias do mundo do samba e do cavaquinho. E hoje o meu homenageado, nada mais nada menos, que o poeta Jorge Aragão, beleza? Então vou tá começando falando aqui, tá? Sobre um pouco da biografia do Jorge Aragão. Então, o nome completo do Jorge Aragão é Jorge Aragão da Cruz. O Jorge Aragão nasceu em 1º de março de 1949. Então o poeta tá com 71 anos atualmente, tá? A carreira do Aragão começou na década de 70, tá? O Aragão tocava muito voz e violão e era guitarrista em banda baile também. Tocava pelo Rio de Janeiro em casas noturnas. A vida do Aragão mudou quando ele conheceu o Alci Portela, que viu ele tocando algumas músicas no violão. Apresentou ele a um tal de Nelci, que é uma figura do Rio de Janeiro. O Nelci levou o Aragão numa rádio. Chegou lá na rádio, tava rolando uma reunião sobre alguma coisa, a reunião parou. E o Nelci mandou o Aragão tocar algumas músicas dele pra galera da rádio ouvir. E aí o Aragão tocou o Malandro e mais algumas canções. O pessoal da rádio gostou bastante. E contactaram a Elza Soares nesse mesmo dia, dizendo Elza, tem um rapaz aqui com uma música muito boa, que é a tua cara. E aí a Elza Soares gravou o Malandro, que foi o primeiro samba do Aragão, tá? Então o Aragão, de 1970 pra cá, veio numa ascensão, gravando sambas. E a partir desse momento que ele gravou, gravaram o Malandro, que Elza Soares gravou o Malandro, o Aragão integrou o Fundo de Quintal, passou a ser um dos fundadores do Fundo de Quintal. Então o Aragão começou a história do Fundo de Quintal, junto com o Birani, com o Sereno e com o Birapresidente. Depois de um certo tempo, o Aragão decidiu sair do Fundo de Quintal pra continuar a sua carreira como intérprete, como autor, já que ele curte bastante a parte de composições. Então isso foi o motivo da saída do Aragão do Fundo de Quintal. Ele quis continuar a sua obra como autor e como cantor. Cantor em segundo plano, mas como autor de compor música, que é a paixão dele até hoje. E aí o Aragão sai do Fundo de Quintal e começa uma carreira de projeção em carreira solo. Então o Aragão começa a gravar seus discos. Então quando a gente parte da biografia do Aragão, a gente sai aí falando sobre todos os discos. Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui alguns discos. Dentre os discos do Jorge Aragão, temos o primeiro disco dele, em 1993, que é chamado Verão. E esse disco tem algumas composições que eu particularmente não conheço muito, porque eu nasci em 84, então em 83 o Aragão vem aí com a música número 10, Malandro, que é a primeira música mais conhecida do Aragão. Temos o disco Coisa de Pele, em 86, que aí a gente já tem mais algumas músicas conhecidas, como Coisa de Pele, Retrato Falado, tá? Depois temos Raiz e Flor, em 1988, que já tem outras músicas mais conhecidas, como Ontem, Feitio de Paixão, que já foi regravado. Aí temos aqui, ó, Bar da Esquina, em 1989, aí vem aí o Aragão com Minta Meu Sonho. Hoje sim, então a mesma música mais conhecida, Papel de Pão, Borboleta Cega, Amor dos Deuses, aí o homem embalou, né? CD top, velho, em 1989. Aí o Aragão vem a seu favor, né? 1990, outro disco, regravando Papel de Pão, Deixa Estar, Minta Meu Sonho novamente, uma versão de estúdio. 1992, Chorando Estrelas, aí aqui temos como músicas mais conhecidas, Alvará e Identidade. 1993, um Jorge, aí temos Borboleta Cega, Lucidez, é... Aqui começam a vir os sambas e enredos, né? Coisinha do Pai, Vou Festejar e Carnaval Globeleza. Pra quem não sabe, essa música, é... Coisinha do Pai foi feita pra filha dele, a Vânia, tá? Em parceria com o Almir Gui Neto e mais um autor que eu não me lembro agora. Porém, essa música foi um dos maiores sucessos do Aragão em termos de samirredo. Pra quem não sabe, o Aragão também foi comentarista de carnaval na Globo, na Manchete, em 1992 e em diante, e na CNT há pouco tempo, tá? Então, quem começou a parte de comentarista de carnaval na Rede Globo, dos carnavais, foi o Aragão. Aí tem a cena, 1994. Aí vem Sambista a Bordo, que é onde eu entro na parada. Que é a época que eu comecei a tocar. Então, Sambista a Bordo, 1997, foi o que começou com Loucuras de uma Paixão, Pereira Moura de Abigail, Conquistador de Cera, de Paris Airajá. Então, quem não conhece de Paris Airajá e Pereira Moura de Abigail, precisa dar uma pesquisada na carreira do Jorge, porque são músicas antológicas pra quem toca cavaquinho. Aí o Jorge Aragão vem em 1998 com o samba aí. Desse CD também, a mais conhecida que eu conheço é Amor e Música, né? Amor e Música e Sentinela. Aí temos aí, ó, Jorge Aragão ao vivo, volume 1, né? Que aí tem uma regravação, a série de coletâneas, aí o homem embalou, né? Nesse CD de 1999, eu me lembro que foi a época que o Jorge Aragão vivia muito no programa do Gugu, né? Na SBT, Domingo Legal. Então, até hoje eu me lembro bastante que quando eu era criança, adolescente, que eu escutava bastante os sambas, eu me lembro desse visual do Aragão, né? Então, se você fizer uma recapitulação do visual do Aragão, você vê que o Aragão na década de 80, quando começou, ele era Black Power, depois ele deixou o cabelo crescer, colocou chapéu Panamá, depois começou a usar boininha, que é essa época de 1990, depois começou a usar lenço, né? E atualmente o Aragão tá voltando ao estilo Black Power, né? Com cabelo sem boné, depois o Jorge Aragão passou uma temporada usando muito boné, e agora o Aragão tá cabeça livre novamente aí, com o cabelo mais cheião, beleza? Aí vem o Tocando Samba também, em 1999, né? É uma música muito conhecida também, é Preto, Cor Preta, Preto que é preto ilumina porque é preto, BAM BAM BAM, essa música aí muito conhecida. Jorge Aragão, volume 2, ano 2000. Aí vem outro pipoco que é Eu e Você Sempre, né? Que é o Barraco, Barraco Desamor. Então essa música Eu e Você Sempre, o Exalta Samba gravou, o Aragão participou junto com o Exalta, gravando essa música um pouco antes no estúdio, e aí depois no Ao Vivo, volume 2, no ano 2000, o Aragão vai e lança esse Ao Vivo, volume 2, com muitas regravações de músicas altamente conhecidas, e a principal seria essa daí, Eu e Você Sempre, que aí foi que o Barraco Desamor, que até hoje essa música é tocada também muito em casa de show, e pagode e roda. 2001, CD Todas, aí nós temos aí a nova geração de composições do Aragão. Aí o Aragão vem com doce amizade, vem com abuso de poder, é tanta essa dor, vingará. Então esse CD também, em todas, é um CD que eu escutei bastante, e é um CD que todas as músicas são boas. Esse eu posso falar, todas as músicas desse CD têm uma história, seja harmônica ou uma história poética muito boa. Então o CD Todas, pra mim, é um dos melhores. Ao Vivo, com Vida, número 3, que foi em 2002, que aí também é mais uma compilação de regravação, é até que o Aragão aparece tocando surdo no início do CD, e a abertura desse CD e DVD é uma música, uma baquiana brasileira, né, de Heitor Villa-Lobos. Então é um tema bem legalzinho, tocado pela banda dele, e ele aparece tocando surdo nesse DVD, ao Vivo, volume 2, ao Vivo, volume 3, 2002. CD da noite pro dia, Temos aí também algumas regravações, como Identidade, Novos Tempos, Quintal do Céu. É um CD que também eu escutei bastante, então eu gostei muito também desse CD da noite pro dia, é um dos que eu mais gostei também. Temos o Ao Vivo, volume 3, em 2004, também com muitas regravações, eu gosto muito da música C, que é a primeira música que a gente começa o DVD, tá? O CD E AI em 2006 foi o último CD gravado pelo Jorge Aragão em 2006, e é um CD que eu falo pra vocês que o diferencial é que a linha melódica do CD é totalmente ou muito diferente dos outros CDs, tá? Então o Aragão, ele deu a inovada em 2006 desse CD E AI, na forma de compor algumas coisas, melodias, e também a apresentação das músicas. Vocês vão ver que é um CD mais seco, ele não tem muito sopro, não tem muito teclado, não tem muito piano, não tem aquelas camas de violino, é um CD mais seco, tá? Um CD mais batucada, cavaquinho, violão, tá? É um CD que, pra quem não conhece, acha que é um CD demo, né? Assim, que o Aragão gravou uma base e jogou na rua. Então, esse CD E AI foi o último CD gravado pelo Aragão, tá? E aí depois teve outros projetos, como Coisa de Jorge, em 2007, e em 2016 foi lançado o Samba Book do Aragão. Então o Samba Book é a compilação de CDs com as melhores músicas, todas as músicas do Aragão catalogadas em forma de partitura, com cifra, com as letras e as cifras e as partituras e um livro com a biografia do Aragão, beleza? Então, dos trabalhos foram esses. Beijo. Beijo. Obrigado.